... Declaro aberta a 45ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Valçal a realizar-se nessa data, 28 de novembro de 2016, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para discussão e votação da ata da 44ª reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2016. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente, onde consta a requerimento, autoria Imgard Kohl, presidente do Condica, Assunto, solicito o espaço da Tribuna Popular na reunião ordinária, que será realizado no dia 28 de novembro do corrente ano. Vale do Sol, 24 de novembro de 2016. Senhor Presidente, o presidente tem a finalidade de solicitar o espaço da Tribuna Popular na reunião ordinária, que será realizada no dia 28 de novembro de 2016, para falar sobre o Condica e o Condica de Valçol. Atenciosamente, a presidente do Condica, Ingrid Irani Kohl. Manifestação de Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram. Até dez minutos. Presidente, hoje nós não tivemos projetos para analisar. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Até dez minutos. Onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram. Da mesma forma, presidente Wanderley, hoje nós não tivemos reuniões sobre os projetos. Neste momento, passo para a pauta em que consta A. Projeto de Lei nº 39, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Estima a receita e fixa as despesas do município de Valçol para o exercício financeiro de 2017. Tramitação. Quarta reunião. B. Projeto de Lei nº 40, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.240, de 11 de outubro de 2013. E altera a redação da cláusula 5ª do convênio anexo à referida lei, já alterados pela Lei nº 1.336, de 2015. Tramitação. Segunda reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Neste momento, passo para a tribuna popular, em que está inscrito a senhora Imgard Kohl, presidente do Condica, que irá falar sobre o Condica e Fundica de Vale do Sol. A senhora, por favor, pode usar a tribuna. Boa tarde, senhores vereadores. E comunidade aqui presentes. Eu, Irma Gardeira Nicol, como cidadã valessolense e presidente do Condica, ocupo esse espaço da tribuna popular, destinado à população, para falar sobre o Condica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também sobre o Fundica, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que é o Condica? Creio que a maioria sabe o que é o Condica. Mas, para esclarecer, é um órgão municipal, o qual tem o papel indispensável em todo o município de nosso país. Ele é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O nosso foi criado em 1995, através de uma lei municipal, e foi reformulado através da lei municipal, número 1366, de 2015, no dia 23 de junho de 2015. Ele é um órgão deliberativo, controlador e de cooperação governamental, com a finalidade de auxiliar a administração municipal na orientação, deliberação e controle da matéria de sua competência. Ele é vinculado ao gabinete do prefeito e funciona em consonância com os conselhos estadual, que é o SEDICA, e o Conselho Federal, que é o CONANDA, articulando-se com os demais órgãos municipais. O nosso Condica é composto por 16 membros designados pelo prefeito, sendo oito representantes do poder público, a saber, dois representantes da Secretaria Municipal da Saúde e do Meio Ambiente, dois representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dois representantes da Secretaria Municipal da Agricultura e Indústria e Comércio, e dois representantes dos professores estaduais. Oito membros, sem qualquer vinculação com o poder público municipal, representantes das seguintes entidades. quatro representantes do Círculo de Pais e Mestres de nosso município, dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e dois representantes da Associação Pro Cultura de Vale do Sol, sendo sempre um titular e um suplente. Conforme o artigo 14 da nossa Lei Municipal, não poderão integrar o Condica. Membros dos Conselhos de Políticas Públicas, representantes de órgãos de outras esferas governamentais, ocupantes de cargo em comissão e ou função de confiança do poder público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil, conselheiros tutelares e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Artigo 15. O desempenho da função do membro do Condica será gratuito e considerado de relevância para o município. Então é um trabalho voluntário que os membros ocupam. Artigo 16. O integrante do Condica terá seu mandato cassado quando não comparecer a três reuniões consecutivas ou seis intercaladas do período de um ano sem apresentar justificativa, ou incorrer em ato infracional incompatível com a função que desempenha, inclusive com os princípios constitucionais que norteiam a administração pública e as normas que tratam da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Os membros do Condica se reúnem no mínimo a cada mês, uma vez, e extraordinariamente quando necessário, em sessões abertas ao público. Normalmente nós nos reunimos na segunda quinta-feira de cada mês, às nove, com início às oito e meia e nove horas, oito e meia, primeira chamada, segunda chamada, nove horas, e sempre ou na prefeitura ou na sala do conselho tutelar. E também já fizemos muitas reuniões aqui na Câmara de Vereadores. Então, as reuniões geralmente são abertas ao público. Devem ser abertas ao público. O Condica, ele pode se manifestar por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. O Condica é o órgão encarregado do estudo e da busca de soluções para os problemas relativos à criança e ao adolescente, visando os direitos deles referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, são os direitos assegurados em leis que as crianças e adolescentes têm, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós, em parceria com o Conselho Tutelar e a Administração, batalhamos para atingir todos esses direitos. Mas é quase, às vezes, é impossível por causa dos trâmites de burocracia e outros. Mas a gente se empenha ao máximo para conseguir atingir isso. Porque as nossas crianças e adolescentes, muitos deles não têm todos esses direitos, que são assegurados em lei, infelizmente. Mas estamos nos empenhando para assegurá-los a eles dentro do possível. Então, as conselheiras tutelares têm batalhado muito e nós, juntamente com eles, com as escolas, diretores, professores e outras autoridades em geral, a gente está batalhando muito para isso. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para toda a sociedade. Quando uma criança ou um adolescente sofrer maus tratos, abuso sexual, se envolver com drogas e coisas que não lhe competem e que tiram o direito à vida, à paz da criança, à tranquilidade, ou estar fora da escola, por favor, denunciem. A denúncia é a nossa principal arma. Então, se souberem de qualquer caso, não se omitem. A gente tem que falar, a gente tem que denunciar para as coisas melhorarem. No momento que nós concordamos com as coisas erradas que estão acontecendo, a gente está sendo conivente. Então, percebe que uma criança está sendo maltratada. Então, vamos fazer a nossa parte. Ligue para o Conselho Tutelar, ligue para o 190, ou pelo CEM. É gratuitamente a ligação. só precisa ligar que o Conselho e a Polícia se encarregam de investigar. O cidadão não precisa se envolver com investigações, não precisa ser detetive, é só fazer a sua parte, que a Polícia, o Conselho, a Promotoria fazem a parte que compete. Há muitas atribuições ao Condica, as quais constam na Lei Municipal, número 1366, de 2015, e devido ao curto espaço de tempo, não poderei relê-las e quem quiser sabê-las poderá entrar no site da Prefeitura ou da Câmara. Uma das competências ao Condica é fixar critérios de utilização dos recursos depositados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mediante planos de aplicação que deveriam ser condizentes com as metas e ações previstas na Lei 13.6615. Então, precisamos de dinheiro para fazer qualquer coisa. Aí eu condico, juntamente com o Poder Executivo e das Finanças e da assessora de imprensa, criamos um folder explicativo como arrecadar fundos para o Fundica. O Fundica é o Fundo Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente. É esse folder aqui que vai estar disponível em vários locais aqui do nosso município, inclusive na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nas escolas, nos nossos bancos e outras repartições e empresas. Então, o folder consta o seguinte, faça a sua doação. Seu imposto de renda pode ajudar crianças e adolescentes da nossa cidade. Destine uma parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o que é o Fundica? É o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi criado pela Lei Municipal 1366-2015, para beneficiar crianças e adolescentes com o objetivo de assegurar o direito à vida, saúde, alimentação e educação, ao lazer, à profissionalização, cultura e liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Estes fundos destinam-se às verbas para políticas públicas e projetos que atendam estes públicos, garantindo e fortalecendo iniciativas que contribuem para a defesa de direitos de crianças e adolescentes no município de Vale do Sol. Quem pode doar? Pessoa física pode destinar 3% do seu imposto devido para o Fundica e as empresas podem destinar até 1% e com sua contribuição podem até direcionar a verba para o projeto de sua escolha. Então, a empresa que quiser doar pode, mediante um projeto que a gente apresentar, eles doam. Após, é feita a dedução do imposto de renda da declaração de ajuste anual quando a pessoa deverá pagar o imposto devido, menos o valor destinado ao fundo. As destinações podem ser comprovadas com recibos emitidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Condica. Então, no momento que uma pessoa queira doar um valor X assim para o Condica, como ele pode proceder? Ele vai lá no Banco do Brasil, aqui, de Vale do Sol, agência 4367-2, a conta corrente é 8372-0, e o CPNJ do Fundica é 18.061.203-0001-53. Então, eles podem ser feitos diretamente ao Fundica, nessa conta corrente. Ele deposita o valor lá, suponhamos que ele vai doar R$ 100,001,001-53. ele tem o comprovante do banco, mediante o comprovante do banco, ele nos procura e aí nós vamos fornecer um recibo, o qual ele vai levar para a sua declaração do Imposto de Renda. Vai ser abatido, que nem um recibo de dentista, de médico, de exames laboratoriais. Então, ao invés de ele abater e mandar descontar e mandar para a Receita Federal, ele pode depositar diretamente no nosso fundo. inclusive esse ano, o que nós recebemos da Receita Federal de recursos financeiros para o Fundica, foi R$ 1.900,00, do montante todo que foi enviado para lá. Então, a Receita distribui entre os municípios um valor X. Então, se as empresas daqui do nosso município e municípios vizinhos e pessoas que precisam fazer essa declaração contribuírem conosco, nós poderemos fazer muitas coisas pelas crianças e adolescentes. Então, está à disposição esse folder de esclarecimento. E também está no site da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundos para o nosso Fundica, para nós podermos fazer mais trabalhos. o que mais que eu queria falar? A campanha foi lançada e a gente espera que tenha sucesso, que a gente consiga arrecadar alguma coisa. Não importa o valor, quanto mais melhor. o capítulo do 2 da lei que eu já mencionei antes, ele relata sobre o Fundica. Na página 7, deixa eu ver. É, a da administração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O Fundica será gerido pelo Prefeito Municipal, observadas as diretrizes emanadas pelo Condica. A Secretaria Municipal de Finanças manterá os controles contábeis e financeiros das movimentações dos recursos do Fundica, obedecido ao disposto na legislação pertinente. Então, quem vai administrar esse dinheiro que entrar? Vai ser o setor de finanças da Prefeitura, juntamente com o Prefeito e o Condica. Se houver um projeto, quem vai aprovar o projeto vai ser o Condica. E quem vai fazer a administração do projeto vai ser o setor de finanças. Os recursos do Fundica serão depositados em conta especial em estabelecimento oficial de critério na forma de regulamentação. Obedecida a programação financeira previamente aprovada, o excesso de caixa existente será aplicado no mercado de capitais através de banco oficial. Então, todo o dinheiro que entrar na conta e não for gasto, imediatamente vai ser aplicado para ele render, para ele não ficar parado. Cabe ao Poder Executivo Municipal após deliberação, aprovação, registro e inscrição dos programas relacionados à política da criança e do adolescente pelo Condica formalizar os repasses de recursos do Fundica, bem como a sua operacionalização, fiscalização, controle e julgamento de prestações de contas. Parágrafo único. As transferências financeiras de recursos do Fundica para organizações da sociedade civil com vistas à celebração e à execução de parcerias voluntárias serão realizadas pelo Poder Executivo com observância ao disposto da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores. Artigo 27. O Condica manterá cadastro com o registro e a inscrição dos programas das entidades governamentais e das organizações da sociedade civil com seus regimes de atendimento que pleiteiem ou sejam beneficiários de recursos do Fundica. Artigo parágrafo 1º. É vedada a participação dos membros do Condica na comissão de avaliação dos programas apresentados pelas entidades governamentais e das organizações da sociedade civil e que sejam representantes e que possam vir a ser beneficiários dos recursos do Fundica. O registro e a inscrição de novos programas de promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente bem como o recadastramento daqueles já vinculados ao município deverá ocorrer no prazo de dois anos podendo ser efetuada em menor tempo. O registro e a inscrição para fins de cadastramento e de recadastramento e que trata o parágrafo 2º deste artigo ocorrerá por meio de convocação dos interessados mediante publicação digital de chamada pública na imprensa oficial do município na forma de regulamento aprovado pela resolução do Condica. Parágrafo 4º Condica expedirá ato próprio indicando as entidades governamentais e das organizações da sociedade civil devidamente cadastradas o qual será encaminhado ao poder executivo municipal pela publicação oficial. Parágrafo 5º Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º deste artigo a relação de entidades governamentais e das organizações da sociedade civil cadastradas e cujos programas tenham sido selecionados será comunicada pelo Condica ao juízo da infância e da juventude ao conselho tutelar e ao representante do Ministério Público mediante ofício com aviso de recebimento. Parágrafo 6º Será negado o registro de inscrição do programa que não respeite os princípios estabelecidos na legislação que trata dos direitos da criança e do adolescente ou seja incompatível com a política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçadas pelo Condica. Artigo 28 Aplica-se a legislação que estabelece as normas gerais de licitação à lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como as normas municipais que dispõem sobre os convênios celebrados no âmbito da administração direta e indireta do município no que couberem aos repasses de recursos do Fundica para órgãos públicos de outros entes federados. Artigo 29 Aplica-se a legislação que estabelece as normas gerais de parcerias voluntárias à lei federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores para a seleção e a celebração a execução e monitoramento e avaliação bem como a prestação de contas dos repasses de recursos do Fundica para organizações da sociedade civil. Artigo 30 A entidade beneficiária dos recursos do Fundica estará obrigada a prestar contas do valor recebido no prazo máximo e na forma estabelecida na legislação aplicável. Artigo 1º A prestação de contas deverá ser protocolada na Secretaria de Finanças contendo os documentos previstos no instrumento assinado bem como os outros que vierem a ser objeto de regulamento e formará processo administrativo próprio. Parágrafo 2º O recebimento da prestação de contas não implica a sua aceitação como regular o que dependerá de análise e decisão fundamentada. Parágrafo 3º Após o processamento da prestação de contas que deverá assegurar o contraditório e ampla defesa à entidade interessada o processo será encaminhado ao Condica para a deliberação e parecer sobre o cumprimento dos objetivos propostos. Parágrafo 4º A manifestação do Condica é requisito para o regular julgamento da prestação de contas embora não gere efeito vinculante em relação aos aspectos técnicos que deverão ser analisados pela administração pública. Então nós temos que cumprir o que está na lei seguir o que está na lei então qualquer projeto precisa ser respeitado o que consta na lei então tem muitos trâmites que devem ser trâmites legais que devem ser respeitados e obedecidos porque o Tribunal de Contas cobra. Então é o que aconteceu infelizmente este ano no decorrer deste ano com o projeto que nós temos em parceria com a EFA Sol que devido ao ano político não foi possível repassar o dinheiro devido ao ano eleitoral. A gente nem sabia disso em meados de junho julho nós não não éramos sabedores disso. Então nós apoiamos esse projeto e continuaremos apoiando e ele ficou parado sem avanço por causa dos trâmites legais. Infelizmente e nós do Condico pedimos desculpas pelas nossas falhas porque a gente também não é sabedor de tudo a gente está aprendendo sempre e se atualizando e nós esperamos que o próximo ano em janeiro a gente já possa fazer esse repasse para a EFA Sol para que a EFA Sol possa fazer as compras tudo dentro dos trâmites legais e que a gente possa beneficiar essas crianças e adolescentes que estão esperando pelas oficinas de música. Então vai ser uma coisa muito boa que vai acontecer. então a gente lamenta que já está em dois anos em andamento esse projeto que não está sendo concluído ainda mas ano que vem com certeza nós estaremos celebrando a conquista e beneficiando as crianças e adolescentes e toda a comunidade. O Condica também está este ano apoiando e continuará apoiando o projeto Crescer Legal. Mas antes de falar do projeto Crescer Legal eu gostaria de deixar bem claro que os recursos que nós iremos receber com certeza nós esperamos que as empresas e pessoas irão colaborar conosco que nós vamos investir esse dinheiro que a gente vai arrecadar do Imposto de Renda em programas e projetos que contemplem as nossas crianças e adolescentes na área da saúde lazer cultura esporte profissionalização proporcionando aos mesmos oficinas e aulas e aulas em turno oposto as suas aulas normais de repente poderemos construir mais quadros de esporte pista de bicicross pista de skate oficinas de teatro oficinas de artesanato curso de línguas que é tão fundamental para toda pessoa saber mais do que uma língua cursos de informática palestras de autoestima e outras então tem muita coisa que a gente poderá fazer para beneficiar a nossa juventude de criança então mesmo que as nossas jovens permaneçam no interior eles têm que ser um jovem uma pessoa cidadã bem esclarecida bem informada e atualizada então é nessa luta que a gente vai se empenhar e o Condica também em parceria com o Conselho Tutelar com a Secretaria Municipal da Educação e Cultura com as escolas com a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social a Brigada Militar Polícia autoridades e entidades de Vale Sol estamos fazendo uma campanha contra o uso de drogas contra abuso sexual e trabalho infantil então já fizemos muita coisa este ano em relação a isso e o projeto Crescer Legal é um projeto criado pelo Instituto Crescer Legal que é ministrado pelas fumageiras da região e ele foi implantado em nosso município este ano no mês de agosto setembro e também funciona no município de Candelária Veracruz e Venâncio Aires é um curso de 920 horas e a duração é de 11 meses com o objetivo de desenvolver a cidadania a identidade e o empreendedorismo rural é um curso de gestão rural quem está sendo contemplado com este projeto apenas 20 adolescentes de 15 a 17 anos de nosso município que são filhos de produtores e trabalhadores rurais de preferência produtores de tabaco e ele funciona no turno um posto à tarde os alunos estudam no ensino fundamental de manhã e de tarde eles frequentam essas aulas de segunda a sexta-feira e funciona na escola estadual Guilherme Fischer no turno da tarde e é um projeto muito bom quem quiser mais detalhes e explicações poderá dirigir-se à escola Guilherme Fischer ou então entrar em contato com o Instituto Crescer Legal que funciona a sede dele em Santa Cruz do Sul o que mais então a Seara é grande tem muita coisa para fazer e nós pedimos o apoio e agradecemos o apoio recebido até então da administração municipal dos vereadores que nos ajudaram muito e também da comunidade em geral e por esses motivos para a gente poder ajudar continuar ajudando a gente então solicita as empresas e as pessoas da comunidade que colaborem com o Fundico então está muito obrigado desculpe qualquer coisa e peço desculpas a EFA Sol que a gente não conseguiu contemplar esse ano mas ano que vem com certeza vai dar certo então está muito obrigado declaro também essa noite aqui a presença representantes do colégio EFA Sol professores alunos pais também a presença da comunidade e também do vereador eleito para o próximo mandato Volmir Scherer se sinta-se em casa cada bancada poderá se manifestar sobre o assunto abordado bancada do PT Mauro Francisco Miller senhor presidente colegas vereadores ouvintes da Rádio Princesa comunidade de Val do Sol que nos acompanha via internet monitores da escola família agrícola também pais Leonir Scherer vereador eleito comunidade presente também e em especial a professora Irmgard que falou sobre a questão legal do condica fundica da criança do adolescente todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo também se referiu rapidamente ao projeto do recurso que veio da Sousa Cruz que apesar desse recurso ter vindo há algum tempo teve os trâmites burocráticos que o atrasaram infelizmente tem muita burocracia mas aqui rapidamente eu gostaria de manter essa possibilidade de o cidadão comum que contribui com o imposto de renda e também empresas que contribuem com o imposto de renda dessa forma de poder contribuir para o nosso condica municipal através do depósito para o fundo municipal fundica e tanto da contribuição do imposto de renda como também muitas vezes as pessoas voluntariamente poderão também fazer doações para essa mesma conta não precisa especificamente ser só a questão do imposto de renda porque esse trabalho embora ele seja feito de forma voluntária gratuita que às vezes aí ele não é valorizado não é valorizado infelizmente o trabalho daquelas pessoas que se dispõem voluntariamente a fazer o trabalho então vamos ser honestos nesse sentido essa contribuição ela pode ser espontânea independente do imposto de renda e dizer que esse recurso ele pode servir da mesma forma como esse recurso da Sousa Cruz que vai para a ciranda da música que é cuidado pela escola família agrícola bem como também pode servir para auxiliar aqueles pais que não tem condições para manter aqueles 22% do relato que hoje foi feito aqui pelos representantes da escola família agrícola do que compõe a receita da escola família agrícola 22% vem dos pais e alguns tem essa dificuldade da mesma forma como no município de Val do Solo é uma discussão que precisa se fazer e precisa ser incentivada por lideranças políticas seja da Câmara de Vereadores como do Executivo o surgimento de organizações não governamentais para trabalhar com jovens para trabalhar com idosos nas mais diversas áreas com agricultores com agricultoras que nós não temos a cultura de organizações não governamentais na nossa região então tem muito poucas entidades não governamentais e existe em Brasil afora muitas empresas que elas tem projetos sociais que destinam para organizações não governamentais da mesma forma como o projeto crescer legal das fumageiras ela não é um favor uma coisa que eles fazem espontaneamente para eles é importante o retorno social que essas empresas elas contribuem então nesse sentido eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo e há no município de Val do Sol muitos problemas alguns relatos de violência familiar violência sexual falcão entre filhos pais e filhos e netos e que infelizmente no município de Val do Sol nós temos a casa de passagem há uma grande rejeição um pré-conceito em relação a isso quando se começou as discussões de trazer as crianças da casa de passagem aqui para o centro parecia que era a pior coisa do mundo as crianças são sendo recebidas da melhor maneira possível tem filhos de pessoas que moram aqui no município de Val do Sol que vão lá brincar com elas as crianças não são o problema o problema são os adultos e que muitas vezes nós somos coniventes quando vemos adultos fornecendo bebida alcoólica fornecendo droga para as crianças então acho que essa fala ela foi importante mas é uma campanha é uma divulgação que se precisa fazer mais adiante mas de modo geral acho que é importante as pessoas contribuírem a parte do imposto de renda de pessoa física 3% e 1% de empresa privada mas também a contribuição espontânea mensal ou anual ou esporadicamente as pessoas podem fazer para essa conta do Fundica que pode apoiar projetos a nível municipal então está de parabéns depois num outro espaço vou falar também desse trabalho da escola família agrícola e que já é um grande passo para melhorar a vida dos nossos jovens e jovens do município de Vale do Sol muito obrigado bancada do PTB Alexandre da Mota boa noite saudar o presidente colegas vereadores os professores da FASOL e dizer Inger você faz um trabalho hoje você está aqui de graça e eu assim eu estou a par eu trabalho sou motorista assistência social e vejo a importância e digo que a gente tem a casa de passagem o que é aquelas crianças o que que passaram é o maus trato de pais de filhos de estranho então a Ingers assistência social trabalham sempre pelo povo pelos filhos do povo pelos filhos daquelas crianças que estão lá que elas não estão lá porque querem porque é lamentável a gente passa todo dia e assim ó é convidado quem quiser ir lá olhar falar com aquelas crianças porque se sente muito bem quando tem uma pessoa estranha né Ingers então essa doação também pode doar algum presente pra lá agora pra fim de ano isso é liberado né e ter pessoas que vai lá temos pessoas importantes que vai lá gente grande que a gente acha que não dá valor vão lá levam presente dão carinho então outra coisa assim ó pais e mães cuide dos seus filhos com quem estão aonde estão porque o resultado aqui no Vale do Sol é crítico só quem vê todo dia que nem a gente que trabalha dia a dia aqui no dentro da assistência social o maus trato estrupo é pior que bicho temos gente dentro do Vale do Sol é lamentável a gente dizer isso então a droga tá entrando os pais liberam os filhos mas vê aonde eles vão com quem estão qual é aquele amigo qual é aquela família se tão sendo indo na casa de pessoas que são corretas então eu quero te agradecer Ingers pelo teu serviço que você faz de graça isso é muito importante também já vou cumprimentar o presidente aí faz solo aí pelos continua o trabalho esse trabalho começa por ali também porque não é só o adolescente não é só o adulto não é só a criança só o adolescente que começa na droga então como tá lá na escola sempre é um um estudo a mais é uma orientação a mais pelos professores e a gente tem avaliado o serviço de vocês até que nem hoje o Normélio nos falou que a gente até criticou o tempo atrás mas a gente não tinha muita experiência como é que era hoje a gente tá vendo como é que é a escola de vocês então vocês estão de parabéns obrigado pelo espaço bancada do PMDB bancada do PP sigo para o grande expediente em que o vereador Mauro Francisco Miller poderá se manifestar por até 10 minutos só vereador reitero as saudações anteriormente feitas e aproveitar nesse espaço falar sobre a escola família agrícola que é um projeto que se apostou no município de Val do Sol para dar uma educação diferenciada aos nossos filhos e filhas de agricultores e ele essa aposta da municipalidade aqui de Val do Sol da administração de Val do Sol já começou bem antes quando há seis anos atrás sete foram apoiados a ida de alguns alunos daqui de Val do Sol para a EFASC de Santa Cruz do Sul e a partir dessa experiência se começou a discussão no município de Val do Sol com lideranças políticas positivas em se apoiar e se criar uma escola dessa natureza no município de Val do Sol por motivos óbvios a questão da cultura do fumo é nossa principal cultura e nossa principal fonte arrecadatória na agricultura familiar aqui no município de Val do Sol mas os anos dourados dessa cultura eles estão em decadência pode ser que venha uma onda positiva mais adiante mas a nível local regional e mundial há uma necessidade cada vez maior de haver uma atenção e um investimento na formação de agricultoras e agricultoras e pessoas com responsabilidade de produzir alimentos e alimentos de qualidade o vereador Gilson que hoje na apresentação hoje de tarde meu colega vereador Gilson que também foi apoiador desde o início e sempre fez a defesa do repasse dos recursos para a escola família agrícola e também procurou buscar junto até o filho dele que é pastor na Alemanha conseguiu recursos para a escola família agrícola através do movimento dos pequenos agricultores apostando assim como a administração municipal apostando nessa ideia nesse projeto das escolas famílias agrícolas então muitas vezes nós vemos quando existem projetos novos iniciativas novas muitas vezes elas são questionadas e criticadas desproporcionalmente sem se conhecer especificamente o projeto e nesse sentido nós tivemos a posição desde o início a partir do momento que se conheceu o projeto da escola família agrícola em defender esse projeto e em apoiar esse projeto com destinação direta de recursos públicos e também buscar de parceiros recursos para destinar para a nossa escola família agrícola hoje EFA Sol que vai estar agora no final do ano no dia 16 às 19 horas formando a sua primeira turma de jovens agricultores e agricultoras na nossa escola família agrícola EFA Sol ela começou gatinhando ou começou bem devagarinho bem modesta como um jovem a jovem quando vão se casar e começar a sua propriedade não tinha muita coisa no início tiveram que adaptar espaço de uma escola estadual desativada onde algumas lideranças também negativas da comunidade trabalharam contra para que esse espaço não fosse usado que estava supusado ou nem estava sendo usado e que eu acho que essa discussão tem que se deixar de uma vez por todas as discussões ideológicas de lado e se discutir projetos que vão beneficiar as pessoas as discussões políticas em todas as esferas sejam estaduais municipais estaduais ou federais elas muitas vezes projetos bons eles são criticados ou são abortados por causa que alguém dá uma conotação política aos projetos eu acho que nós temos que analisar os projetos com os seus conteúdos independente de ideologias políticas analisar os projetos qual é a sua atuação específica e não existe modelo forma de nós melhorarmos o município de Val do Sol o estado do Rio Grande do Sul ou o Brasil que não passe pela educação e uma educação de qualidade e aí eu volto de novo a questão da escola família agrícola que é uma educação de qualidade mas não só isso nós temos escolas estaduais municipais de ótima qualidade mas escolas municipais estaduais ou federais que seguem um currículo de norte a sul igual nós estamos tratando com pessoas diferentes hoje o sistema de educação a nível de Brasil forma massa de manobra para ser empregado e nesse sentido as escolas famílias agrícolas não só na área agrícola que tem outras iniciativas em outras áreas forma cidadãos e cidadãs que vão pensar que vão dialogar com a comunidade vão dialogar com seus pais com suas famílias e com a sociedade e construir conhecimento a escola deve ensinar as crianças os jovens a construir conhecimento isso nós vimos nas experiências conhecidas antes da EFASOL e estamos vendo que a EFASOL tem feito com nossos alunos conversei com alguns pais que tem os filhos na escola família agrícola que relataram que algumas ações dentro do seu próprio lar melhoraram dos seus jovens que estavam na escola família agrícola de serem os jovens mais parceiros os pais porque participam da discussão da criação da escola também começaram a ter uma mente mais aberta mais receptiva a novidades dos alunos os alunos serem mais parceiros nos projetos da propriedade a troca de experiência do conhecer do aluno com o conhecer dos pais isso faz construir um jovem cidadão responsável para desenvolver a sua propriedade e sua sociedade então nesse sentido eu acredito que a próxima administração e a próxima os próximos legisladores vão ter o apoio vão apoiar total e restritamente a escola família agrícola tenho defendido já na administração durante as discussões do último período eleitoral e uma sugestão normélio que é o vai ser o nosso vice-prefeito a partir de primeiro de janeiro que o fundo municipal de agricultura priorize o recurso do fundo que é de mais fácil acesso para os jovens formados na escola família agrícola muito obrigado poderá se manifestar o vereador normélio João Reckers por até 10 minutos presidente André Martins colegas vereadores pessoal que faz presidente hoje aqui os pais alunos professores monitores da escola família agrícola a Ingrid com do Cundica Leonir cheira a partir de janeiro o nosso vereador aqui dessa casa jornal serano uma boa noite a todos também eu vou colocar primeiro alguma coisa sobre a reunião de tarde com escola família agrícola já foi acho que a apresentação deles para quem participou foi muito importante pelo menos para mim foi foi muito importante das conquistas das realizações deles de uns principalmente dois anos para cá a gente viu uma grande diferença principalmente o último ano agora andou a coisa para frente então estou de parabéns já disse isso hoje é tarde e se não tiver coisa que não tiver em dia e não tiver caminhando certo vocês sabem que dá uma risadinha os alemãos são meio cabeçadores mas a gente tenta consertar isso eu posso ter certeza disso que a gente não vai ser contra de nada eu sempre tento se tem que segurar alguma coisa a gente segura pelo bem jamais ser contra de alguma coisa então que nem aí já colocou antes sobre aquele repasse aquele recurso ainda bem que não está perdido é muito importante isso aí então a gente já viu um recurso desse se tivesse algum prazo alguma coisa ia ser perdido então graças a Deus é um recurso que não está perdido e também a importância da comunidade com o Cundica e também a importância da contribuição que o Mauro já colocou tanto das empresas como qualquer pessoa que pode ajudar nessa parte então é um relato a gente hoje sim eu já dei os parabéns da tarde vou repetir então de parabéns os alunos professores monitores e os pais também que é uma pena que o pessoal do Valdo Solo podia ter bem mais alunos aqui do nosso município eu acho que mesmo sendo mais de 90% 95, 96% agricultores eu acho que nessa parte ali eu acho que tinha que ter mais gente aqui do Valdo Solo estudando nessa escola não devia ter nem espaço que chega para os outros municípios mas é bom divulga o município o nosso município para outras localidades também outras cidades então de um lado é favorável isso aí também então então de parabéns todos vocês peço para o meu vice-presidente assumir para que eu possa me manifestar assumindo os trabalhos passa a palavra o vereador presidente Vanderleito Martim da bancada do PP boa noite a todos novamente só para começar certo desculpe não é Volmir é Leonir mas é tudo parecido não é Leonir parabenizo os integrantes do colégio agrícola professores que nem o vereador Normel comentou há pouco nada melhor do que vir aqui mostrar o que estão fazendo e por que estão recebendo essa ajuda da prefeitura deveria ser assim em todos os setores também tivemos nesse final de semana um jantar baile promovido pela Casa do Produtor na localidade de Faxinal de dentro o evento foi consideravelmente pela época pela crise acredito eu que deveria ter mais pessoas envolvidas há tantos órgãos que o defendem CAPA EMATER lideranças da prefeitura secretária da agricultura achei falta dessa gente lá já que fazem parte então acredito eu que esses membros que apoiam a Casa do Produtor poderiam também se fazer presentes também na localidade de Formosa moradores nos procuraram para comunicar que há uma ponte penso nos fundos da igreja evangélica que atravessa o rio ela está em precárias condições e tomada pelo Matagal então pediriam pediram que a prefeitura lá fizesse consertos reparos como também a sua roçada e também a senhora Imgard com a minha vizinha da localidade de Piau Trombudo poucas pessoas se dispõem ainda a trabalhar de graça a primeira nossa cultura não sei se a cultura como pode ser dito de outra maneira quando alguém faz alguma coisa as pessoas logo comentam mas o que eu vou receber quanto eu vou ganhar ah é muito pouco parabéns a senhora por esse trabalho voluntário que a senhora faz e a respeito desse projeto que a senhora comentou para a ciranda da música fomos juntos com o professor Irene Braçosa da Cruz conseguir esse recurso por sorte ele está aplicado há meses atrás era comentado e estaria em 140 mil reais então que nem a senhora Imgard falou espero que e com certeza nos próximos próximo ano aqueles colégios aqueles alunos serão beneficiados com os seus instrumentos por enquanto seria isso aí uma boa noite a todos devolvo os trabalhos como não consta matéria na ordem do dia passo para as comunicações no máximo 4 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos sendo permitida a parte assunto de livre escolha está inscrito o vereador Márcio Brinkmann por até 10 minutos vereador saudação presidente Vanderlei colegas vereadores comunidade que presente saudação nosso futuro colega Leonir Scherer com certeza vai ser um grande parceiro nosso aqui no ano que vem ele afirma as palavras qualquer coisa estou aqui para te ajudar no ano que vem para entrar a par da câmara e para a gente ser parceiro para aprovar os projetos para o nosso município saudação também ao Johnny Jornal Serana a Inga Kohl que se manifestou há pouco aqui na tribuna sobre a questão do Comdica onde também envolve o conselho tutelar onde sempre fui parceiro também do conselho a questão de pedidos de informação pedidos de providência onde a questão de décimo terceiro que era uma grande briga sempre para poder receber hoje recebe e também esse novo conselho agora que tem a questão do espaço físico já comentei com o Normélio alguns dias atrás também é muito pouco espaço físico para se trabalhar lá uma reivindicação do conselho tutelar é um espaço maior e também mais privado porque tem muitas questões que tem que ter privacidade para trabalhar uma saudação também ao pessoal da EFASOL que se manifestaram hoje à tarde fizeram uma prestação de conta para nós aqui muito bem esclarecido o Ismael e o Regis fizeram uma bela prestação de contas onde também sempre fui parceiro de EFASOL lembrei há poucos dias aqui ainda quando o Ireno usou essa tribuna foi no ano de 2013 em 2014 melhor dizendo onde o professor Ireno me pediu para colocar uma emenda no orçamento no valor de 80 mil reais e coloquei 180 mil reais aliás e foi uma das emendas que foi a maior já colocada aqui no orçamento onde naquela época fui bastante criticado por parte da administração não por aquela emenda só mas também por mais emendas que eu coloquei onde disseram que eu estava trancando o orçamento que estava engessando e coisa coisa assim e digo mais que a gente tem aqui o papel de vereador para defender o que a comunidade nos pede a gente sempre quando está assim como as comunidades pedem recursos para melhorias em ginásias e algumas coisas assim a gente também coloca a emenda sempre a pedido da comunidade e vendo aí essa apreciação de contas achei muito interessante a questão dessa feira pedagógica que falaram há pouco ali eu acho que alguma coisa nesse porte a gente pode encaixar ano que vem porque tem no nosso plano de governo para o próximo ano o balcão de negócios alguma coisa poderia haver ali para encaixar aqui no centro fazer alguma feira usando o pessoal do colégio também como parceiro uma coisa assim que deixa a gente triste que eu estou brigando aqui já há 4, 8 anos aqui nessa tribuna estão vendo escolas fechadas que eu sempre menciono aqui em Monteiro Lobato tem uma aqui na linha 4 também são áreas são prédios públicos que estão se depredando estão terminando praticamente em 2013 fizemos uma visita com os alunos que fizeram a sessão plenar de estudantes fizemos toda a volta pelo interior do nosso município ainda fomos lá na escola família agrícola também e passamos naquela escola Monteiro Lobato lá que está terminando praticamente e já coloquei como sugestão fazer um leilão já foi colocado tem leilão mas o valor que colocaram no leilão ninguém vai comprar é uma coisa que vai se perder cada vez mais pegar e vender essa escola por um valor nem que perde um pouquinho mas pega esse dinheiro investe em outro bem imóvel assim como tem arrendamento de terras ali perto poderia comprar uma área maior assim como já até foi perdida uma área boa que tinha uma vez um negócio para comprar lá perto pegar e investir e vender essas escolas que estão desativadas e comprar um terreno para o pessoal poder uma área de terra para poder desenvolver bem essa prática então dia 16 vai ser a primeira a primeira turma vai se formar parabéns a todos os alunos professores que fizeram parte que estão levando esses alunos para essa formatura e dentro do possível a gente vai se fazer presente lá e também ano que vem aqui em diante com o Normelio vai ser o vice-prefeito nosso aí a gente vai ser parceiro também nos projetos se tiver para aprovar e para melhorar cada vez mais a nossa escola quero pensar aqui e manifestar mais uma vez conversei com o Mauro a pouco de novo sobre a questão do borachudo está quase impossível já para o pessoal do interior a questão do borachudo todo ano a gente tem que vir aqui na tribuna usar a tribuna para cobrar a aplicação do BTI sempre atrasado deixa a gente vir aqui reclamar para depois aplicar vamos cobrar mais uma vez essa semana para ver se semana que vem a gente vê o pessoal da prefeitura ou entregando ou aplicando eu acho no meu ponto de vista esse BTI deveria ser usado pelos agentes de saúde que conhecem bem as localidades do interior e se entregam nas casas ou eles mesmos aplicar eu acho que eles mesmos de repente não teriam esse tempo para aplicar então entrega nas propriedades para o pessoal aplicar então até o momento seria isso presidente agradeço o espaço está inscrito o vereador César Heber por até 10 minutos inicialmente queria saudar o presidente da casa os colegas vereadores aos demais que presentam nesta noite especial aos amigos da família escola família agrícola aos professores monitores aos alunos aos pais todos estão presentes nesta noite aqui a professora Inger também ao nosso futuro vereador em nome do Partido Progressista Leonir seja bem-vindo aos poucos entrar já no ritmo aos ouvintes da Rádio Princesa aos internautas uma boa noite a todos já foi colocado muito hoje a respeito aqui hoje à tarde a respeito do relatório apresentado pelo Ismael pelo Regis sem dúvida tenho a certeza que a escola está indo pelo caminho certo ficamos muito felizes no andamento a cada dia a gente vê o resultado apresentado e sem dúvida o futuro pela frente e ano que vem essa parceria certamente vai continuar por isso já tivemos lá há dias atrás eu e o futuro prefeito Michael aonde o futuro prefeito Michael também colocou à disposição o que for é viável e o que for ao alcance e certamente o orçamento que nós repassamos aqui no mínimo certamente já está à disposição também a semana passada então e na Formosa também fico muito feliz a gente faz vários encaminhamentos e novamente a esse sul aonde hoje já é a RGE que assumiu uma rede de trifásica de Formosa ali da linha da Várzea que vai até lá embaixo até o Sadi Condrat aonde estão finalizando essa obra e que foi trocado os postes de madeira agora por postes de concreto hoje à tarde tivemos lá fora novamente para encaminhar mais um um projeto só que a rede particular todos sabem que não é bem assim em estrado geral isso sim vem de graça mas quando for ao alcance de pessoas na Várzea onde é que são plantadores de arroz onde querem colocar um trifásico isso é particular e isso tem que encaminhar um projeto primeiro e ver o custo total então fico muito feliz que a SESUL me atendeu a esse pedido que já mais ou menos há três anos tinha encaminhado junto com os moradores de Formosa onde tem várias solicitações ainda na comunidade católica de Formosa outra solicitação e outros pedidos pequenos lá de vários agricultores onde a luz é muito fraca na localidade de Formosa e certamente do nosso município de Valdezola mas pelo que hoje o diretor um grande amigo nosso cristiano que faz essa parte nos interliga nos colocou que tem vários projetos aí para o nosso município de Valdezola para o ano que vem ainda ficamos muito felizes com isso o que também nós é colocado muito e não chego aqui como uma crítica certamente a respeito do turno único que por vários meses tivemos aqui no município e deve ter sido poupado uma boa grana a gente não está contra isso jamais só o pessoal nos questiona e nos pergunta muito porque a gente vê que no final do ano os prefeitos atuais estão todos apavorados para fechar o orçamento fechar as contas não negativas não que chegue num déficit que depois complica porque o tribunal de contas está apontando direto e aí as pessoas nos perguntam porque é que agora voltou o turno normal não é eu que estou falando aqui estou intermediando isso não que leve no lado da crítica pessoal eu sei que estão sendo feitos vários pedidos agora de dois anos atrás cargas de cascados entregues a gente agradece por isso só que a gente acha muito esquisito porque eu escuto a gente escuta por aí que os prefeitos se queixam direto e estão apavorados como falo para fechar as contas e agora de uma hora para outra volta o turno normal então o líder do governo Mauro certamente vai explicar depois aqui porque se é um sinal acho que nosso município deve estar bem das pernas não que ano que vem que nós vereadores vamos assumir Leonir está aqui sete vereadores do partido progressista mais o Alexandre mais o Luiz Carlos Grade e mais o Michael e o meio que está aqui conosco não que vamos chegar ano que vem na metade do mês e aí já vamos ter dificuldades financeiras né né meio por isso a gente tem que estar com os pés no chão e certamente o Mauro vai explicar aqui porque voltou o turno normal não levando por lá da crítica então muito obrigado a todos pela atenção está inscrito o vereador Mauro Mira por até dez minutos reitero reitero as saudações anteriormente feitas antes de mais nada acho que é importante acho que quase que todos os vereadores aqui tem algum meio de comunicação social que poderiam aproveitar e compartilhar e divulgar a que a escola família agrícola continua com as inscrições abertas também aqueles vereadores que tem escolas que tem até oitava série próximo de suas casas ou conhecem famílias que tem filhos terminando o o primeiro grau o fundamental que sugerir para eles que possam e se tem interesse do filho ficar na propriedade para que ele possa se inscrever na escola família agrícola então as inscrições ainda estão abertas é até sexta-feira agora então isso está em cima então eu já fiz duas ou três vezes divulgações no meio de comunicação social e acho que os demais vereadores também poderiam fazer isso para que nós possamos ter mais alunos daqui do município de Val do Sol também convido o vereador eleito Leonir Scherer também pode fazer isso e eu acho que é de uma forma também que podemos contribuir para a escola família agrícola e aí nesse sentido voltar novamente no assunto que eu falei hoje vereador Normelli mas aí estava terminando já o meu tempo de fala desse discutir a nível do fundo municipal de agricultura para priorizar os encaminhamentos tem hoje várias formas de políticas públicas estaduais e federais de se buscar recursos para a agricultura familiar mas o facilitado é o nosso fundo rotativo então que esse seja priorizado para os alunos formados na escola família agrícola da mesma forma como tem o PAA PNAE para os filhos de agricultores que tem projetos de produção de horta e fruta e grangeiros também poderão ser priorizadas a partir do ano que vem para que esses filhos e filhas de agricultores que permanecem na propriedade que produzam alimentos para fornecer para esses programas já tem alguns filhos alguns produtores que são alunos formados pela escola família agrícola que estão fornecendo para esses programas aproveitar esse espaço responder o questionamento do vereador César eu acho que se nós tivermos acompanhando o que está acontecendo a nível nacional das repatriações de recursos que foram levados para fora do país por grandes empresas por particulares houve uma grande repatriação de recursos financeiros que estavam fora do país e que o dono do recurso poderia trazê-lo de volta ao país com um pagamento de um valor menor de imposto de renda esse recurso ele foi dividido entre os municípios do Brasil felizmente o município de Val do Sol faz dois anos que tem procurado trabalhar em economia de gasto e redução de gasto por isso que a atual administração ela não está passando por esse perrengue como se disse na última prestação de conta que o executivo fez aqui nessa casa de que todas as contas todos os serviços prestados para o município de Val do Sol os equipamentos e máquinas adquiridos ou peças adquiridas pelo município de Val do Sol estão rigorosamente sendo pagos em dia município do Val do Sol não vai ficar devendo nem para fornecedores e nem para servidores como houve essa entrada maior de recurso da repatriação dos recursos que estavam no exterior e o município do Val do Sol segundo as últimas informações que eu tenho é uma quantia de 500 mil ou 600 mil que vem na primeira etapa a mais e outra de mais ou menos 400 que deve estar também vindo antes do fim do ano já teve essa possibilidade pela economia que se fez durante todo o período levando-se as contas em dia com responsabilidade de uma maneira correta da administração encerrar o período de turno único e trabalhar no turno normal que é de cada servidor que só um dos setores estava trabalhando em turno único que é a Secretaria de Obras todos os demais setores ou seja 70, 80% dos servidores sempre trabalhar em turno integral e tendo a possibilidade da situação financeira do município estar perfeitamente equilibrada com esse aporte de recurso o município com tranquilidade pode restabelecer o turno normal muito obrigado passo para as explicações pessoais no máximo 5 inscritos e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos sem a parte não houve inscritos nada mais a tratar declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 5 de dezembro de 2016 a partir das 18 horas aqui na Câmara de Vereadores tenham todos uma ótima semana boa noite e aí Obrigado. Obrigado.